Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o logotipo desta área protegida é um abúter do Egipto? O abúter do Egipto é o símbolo do Parque Natural do Douro Internacional. Os abúteres são aves que se alimentam de animais móditos e fazem os seus ninhos nas arribas dos rios do Parque. O abúter do Egipto é o mais pequeno dos abúteres portugueses. Tem penas brancas e pretas, cabeça pequena, mas fica comprida. Pode atingir 65 cm de comprimento e as suas asas 170 cm. E tu já viste um abúter? E tu já viste um abúter? Porque nós conseguimos 위해 o abúter do Egipto é o Liz Ausa e o Carlos.